Olá pessoal, eu sou a Simone. O vídeo de hoje é um vídeo de nostalgia. Eu vou mostrar para vocês todos os materiais que eu comprei, que eu consegui comprar na papelaria Castorino. É uma loja que descobriu um estoque gigantesco de produtos de papelaria, materiais escolares dos anos 80, 90 e 2000. Bora lá conferir? Oba, seu pedido chegou. Obrigado pela compra. Seu pedido foi embalado e enviado com muito carinho. Espero que goste. Registre esse momento e nos marque nas redes sociais. Aí aqui está o arroba deles. E conheça o lado mágico da papelaria. Tive que fazer três compras nessa sequência aqui. Inclusive essa daqui, ela mostrou lá no stories no Instagram da papelaria. Vou deixar passando aqui para vocês. A Simone pediu para eu gravar o pedido dela, mostrar e colocar um papel de seda, uma embalagem vintage e mandar um saquinho dos bananas de pijama. Então a gente colocou aqui tudo dela certinho na caixa. Colocamos o papel de seda vintage, todos os produtinhos e também colocamos os saquinhos dos bananas de pijama que ela pediu. Se você acompanhou essa saga da Castorino e você viu o meu pedido, deixa aí nos comentários, tá? Nessa primeira compra, eles me mandaram dois desse saquinho do banana, porque eu pedi. Esse saquinho aqui, eles eram saquinhos de bala, de brinquedinho que a gente colocava para as crianças lá nos anos 90. Esse aqui, ó, 97. Bem bacana, né? E ela veio nessa caixa aqui, bem cheirosa, com cheirinho de chiclete, com esse papel vintage embrulhando todo esse meu primeiro pedido. Essa reguinha, ó, que ela vem com todos esses desenhos, ó, temos patinha, coração, baleia, ursinho, aqui é como se fosse um coqueiro, um patinho. Tem algumas formas geométricas aqui, ela é de 12 centímetros. Também, este estojo transparente. Quem é que não teve um estojo transparente, né? Se você teve, não deixa de falar aí pra mim nos comentários, tá? E lembrando que essa compra aqui não é toda minha, tá? São uns em três irmãos. No final, eu vou deixar aqui o que é meu e o que é deles, tá? Olha que bacana, é do Piu Piu. E por incrível que pareça, as coisas não têm cheiro, assim, forte de coisa velha. Eu vou mostrar pra vocês o jornal, ó. Vamos ver que ano que é. Olha aqui, gente. Domingo, 21 de dezembro de 1997. Conseguimos pegar também esse estojo da Mônica. Ele é do ano de 98. É um que eu queria muito. Aquele estojo de latinha que todo mundo tinha um nos anos 90, né? Era impossível uma criança não ter um estojinho desse. Peguei também esse estojinho aqui, ó, desse desenho, As Aventuras de Babar. Quem lembra? Era um desenho que passava na cultura. Ele também é, ó, de 98. Eu amava esse desenho. São... Era dois tipos desse estojo com esse tema. Eu só consegui pegar esse. Esses aqui são os filhos do Babar. Ele é um elefante que se torna rei. Fica ali no meio das pessoas. É um desenho bem bacana. Esse estojo. Se você teve ele quando você era criança, deixa aí nos comentários. Eu peguei dois dele no tom rosa. Na primeira compra. Ó, acrílico. Plástico aqui nessa parte de baixo. Aqui, ó, também é um plástico. É bem molinho. Ele não é duro. Tá vendo? E, gente, quem lembra dessa régua? Se eu não me engano, essas réguas, elas tinham água aqui dentro. Se você teve, não deixa de escrever aí nos comentários, tá? Olha, bem bacana, né? Essa régua. Aí, vem também, olha. Olha que legal, gente. Quem teve? Muito bacana. Muito bacana. Muito linda. Aqui é um lacinho. Aqui dentro vem os grafite da lapiseira. Acho que é aqui que abre. Também não tem cheiro de coisa velha. Uma borrachinha. Olha que lindo. Tô tentando ver se tem data, mas não tem. Lógico que tem ali, né? O defeito do tempo. Tá furadinho ali. Mas isso é normal, né? Tantos anos. Olha que legal. Esse estojo. Plástico, acrílico. Com essa partezinha aqui, um plástico molinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E também esse estojinho aqui, ó, do Simba. Ele é um estojinho de plástico, de princípio a gente achou que era de latinha, eu só fui ver que era de plástico quando chegou, mas tá tudo bem, ele é lindo do mesmo jeito. Olha que perfeito. Deixa eu ver se tem data aqui, não tem, mas é muito lindo também. Bem, esse daqui, ele vem embalado com este papel vintage, muito cheiroso, cheirinho de chiclete, ele não veio em caixa, ele veio em saquinho, bem legal do Looney Tunes. E o segundo pedido, ele veio outro daquele estojo, na cor verde, também bem lindo, esse verde água, ele é exatamente igual, tá? Só muda a cor. Esse lápis do Frajola, porque eu adoro o Looney Tunes, ele é da marca Molin, bem bonito também. Essa mini tesoura, quando eu vi ela mostrando lá, eu fiquei enlouquecida e eu quis muito, porque eu tinha, quando era criança, uma tesoura dessa. Outra reguinha, extensio, assim, que também tem um monte de formas aqui, olha, tem um carrinho, tem como se fosse um sol, algumas formas aqui também, bem lindo, né? Essa agenda costurada da Sininho, de 2014, e cada mês do ano é uma corzinha diferente da folhinha, é um detalhe diferente e uma cor diferente. Tudo que é da Sininho é bonito, né? É impressionante. E o cheirinho, o cheiro de novo, não tem cheiro de coisa velha, aquele cheiro de morro que as pessoas pensavam, não tem. Ó, 2014, aí aqui tem dados pessoais, apelido, signo, telefone, celular, endereço, cidade, e-mail, Facebook e Instagram. Aqui pra colocar algumas fotos. Aqui tem dados, calendário de 2014, calendário de 2015, aqui são feriados, feriados nacionais e internacionais, horários, eu gosto bastante dessas partes das agendas, filmes interessantes, livros interessantes, Este ano eu vou, e aqui, ó, sites interessantes também, despesas e gastos, bem legal, e aniversários das pessoas pra poder marcar. E aqui começa o mês de janeiro, e assim por diante. Cada um é um teminha, temos ali passarinho, florzinha e uma cor. Essa agenda é muito linda. Aqui no final também tem bastante coisinha de índice telefônico. E é isso. Olha o detalhe dela, na frente e atrás. Da Tilibra. Cada papel, vinha dez papéis. E aí, a gente dividiu. E são esses desenhos aqui, ó. Olha que lindo, do cachorrinho. A parte aqui de trás é toda lisa. Também não tem cheiro de mofo. Olha esse aqui, que lindo, da tartaruga. A mesma coisa aqui atrás é liso. Esse do coelhinho. Esse, acredito que é tartaruga também. E esse daqui é dinossauro. E a última compra, mas não menos importante, ela veio embalada nesse plastiquinho aqui, também vintage. Bem cheirosinho. Aí, eu peguei nesse daqui, esse kit de papel de carta. Cada papel vinha seis unidades. E são esses desenhos aqui. O coelhinho azul, com uma borboleta. Também não tem cheiro de mofo. Esse aqui atrás tem pauta. Se quiser escrever alguma coisa. Olha esse do gato, que lindo. Uma bolinha de crochê, né? De tricô. Parece uma pintura de tão lindo que é. Também tem pautas aqui atrás. E esse do ursinho. Muito bonito, muito lindo. Também tem pauta aqui atrás. E claro que eu não ia deixar de pegar esse fichário do Looney Tunes. Eu amo passarinho, então tinha que ter piu-piu. Amo gato também, então tinha que ser o frajola. Veio com algumas manchinhas aqui. Mas também, isso já é esperado. Ele é do ano de 98. Eu peguei bastante coisa pra mim do ano de 98, porque foi o ano que o meu filho mais velho nasceu. Olha aqui a parte de dentro. Muito lindo. Impecável. E aí E aí E aí E aí E aí Como eu falei pra vocês, os produtos não são todos meus, é meu e de mais dois irmãos. Esses que vocês estão vendo aqui são meus. Esses aqui são os pedidos da minha irmã. Ela também tem três de cada desse pequeno e dois desse daqui, do grande. E esses dois estojos e essa embalagem vintage. E esse outro pedido do meu irmão. Esses dois estojos, eu coloquei um saquinho do banana de pijamas pra ele. Também três unidades do pequeno, de cada um, e dois do grande. A papelaria Castorino já tem mais de 60 anos, é uma empresa de família. Então todos esses itens não foram esquecidos, é que foram chegando coisas novas no mercado. Em um dos depósitos ela foi encontrando a agenda dos anos 90, coisas dos anos 80. E foi postando na internet, aquilo foi viralizando, foi virando uma loucura. Inclusive até artistas entraram em contato com eles, por conta daqueles cadernos de velcro. Aqueles cadernos da clique que tinham os atores na capa. E aí eles fizeram uma loja na Shopee, online, porque o povo clamou por isso. Só que não deu certo, porque o aplicativo ficava caindo, ninguém conseguia acessar, ninguém conseguia comprar. Então eles deram pausa lá na Shopee, não venderam mais. E aí montaram toda uma estrutura de uma loja online. E isso demora, requer tempo, porque isso não é feito do dia pra noite. Então quando foi agora no dia 31 de outubro de 2023, às 8 horas da noite, eles lançaram o seu site, que também foi uma loucura. Ninguém conseguia entrar, a gente entrava, caía, porque todo mundo queria comprar. Eu fui fazer a minha primeira compra às 10h30 da noite. E eu fiz três, como eu falei pra vocês, mas eu tinha feito quatro. Uma foi cancelada, porque era tanto os acessos que o sistema meio que bugou. Então alguns itens já estavam esgotados, mas não aparecia ali no site. Isso é normal, quando acontecem muitos acessos, né? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você acompanhou, deixa nos comentários. Se você lembra de alguma coisa que eu mostrei aqui, deixa também pra gente trocar essa experiência. Porque é muito bom a gente lembrar de coisas boas do passado. Principalmente quando a gente era criança e adolescente, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal, de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Beijos! Tchau!